Eu sou Gisele e esse é o Gabriel. O Gabriel fez questão de vir aqui hoje com todos os meninos. Talvez porque o Gabriel também acredita que vim da Santana é um dos momentos mais bonitos dessas histórias dos próximos 200 anos que a gente viveu. Eu não tenho dúvida que os meninos que estão cantando aqui, tocaram aqui, celebraram o violão, as palavras, assim como o Gabriel, vão passar a subir a Santana e vão assistir aqui a uma outra história. A gente veio aqui para falar um pouco da história de Santana no passado, até porque esse é o compromisso que a gente tem com a cidade, com todos nós que vivemos aqui. Mas acho que a história de Santana está sendo reescrita. Santana está na história como um vó. Pensar em vó é uma coisa muito nobre para a história pessoal. E a cidade de Macaé também tem Santana, que é a mãe de Maria, que cobriu toda a história dela e acompanhou. Santana também acompanha toda a história da cidade. Ela começa com os jesuítas e vai até a história mais contemporânea. Talvez com os jesuítas eles fundassem aqui aquilo que de mais nobre esse espaço tem, que é aquilo que engrandece vocês hoje, que engrandece a Santana, que é a questão das irmandades. Contar essa história de Santana para nós aqui não é nada difícil, até porque ela tem um marco. Daqui de cima a gente consegue acompanhar toda a história do município. Consegue acompanhar desde o seu crescimento, desde as suas aflições e seus conflitos. Daqui a gente conseguiu chegar aos primeiros colonizadores e aqui trazerem os seus desejos de conquista e exploração. Também foi possível daqui de cima a gente assistir o marco da civilização com a criação da vila. Santana e a sua igreja, que tem uma história de colonização, emprestou até o império a criação da vila. Por muitas horas a sua capela serviu para ser o marco da colonização e a fundação da criação. Daqui de cima a minha geração vinha aqui muitas vezes para ver apenas o crescimento um pouco desordenado da cidade. Eu acredito que as próximas gerações não virão só aqui para ver o crescimento ordenado ou não da cidade. Virão aqui para assistir a relação e a importância, principalmente foi o dessa irmandade. Se Santana está de pé e passou por três grandes períodos históricos, colônia, império e república, eu não tenho dúvida que está em cima dessa relação das irmandades que aqui existem. A relação de irmandade persiste em toda a história do Brasil. A relação de irmandade significa não só assistencialismo, não é só assistencialismo. Os irmãos dividem aflições, porque no assistencialismo da irmandade tem a colocação do indivíduo na sociedade. Não como mérito, não como bondade, mas como exercício de igualdade ao outro, por reconhecer que o outro também pode ser a gente. Então eu acho que o que a gente tem que fazer hoje aqui não é muito contar uma história, porque os meninos vão contar aqui, a lenda, a história da cidade. Mas eu acho que o que a gente vem fazer aqui hoje é subir para conhecer Santana, subir para conhecer a realidade das irmandades, subir para conhecer o trabalho, que ficou um pouco silencioso. Que me perdoem. E o que a gente vem aqui hoje fazer é reconhecer. Talvez nesses próximos 201 anos, a gente precise agora reconhecer a grandeza de Santana. Então eu acho que não é Santana quem tem que descer. Eu acho que somos nós que temos que subir a Santana e reconhecer a grandeza desse grupo, reconhecer a grandeza da sua história e da participação desse espaço no decorrer de um árbitro da cidade. Então é agradecer, agradecer a vocês, aos irmãos, à irmandade, reconhecer que o bairro Aroeira, reconhecer que o Morro de Santana tem uma história linda na nossa história e permitir que a gente comece a conhecer essa nova história que o Suero, que o Marquinho, que todo mundo aqui do Morro de Santana, da Irmandade de Santana está construindo. Então é agradecer. e pedir que a gente possa celebrar junto esses novos tempos. Então é agradecer aos meninos e agradecer a todos nós que estamos aqui e celebrar esses novos tempos com histórias, com conquistas, com museus, com espaços públicos e de irmandade. Fiquem em paz e que agradecemos. E que Deus celebre isso aqui. Isso aqui só pode ser grandes anjos, só pode ter uma grande relação de prosperidade e de irmandade aqui. A gente agradece, tá, Sueli? Obrigada. Aplausos 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 Obrigado.